Acredito que uma das dúvidas que muitos canais no YouTube tem é em qual horário se deve postar um vídeo. E pra isso o YouTube criou um novo recurso que é super interessante e vai auxiliar você que tem dúvida em qual horário você precisa postar o seu vídeo no seu canal pra poder ter mais visualizações. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais pra ajudar pessoas comuns como eu e você. E esse recurso você vai encontrar na opção de estatísticas. Então você tem que entrar no seu canal, logar, entrou, caiu lá em painel, vem estatísticas e vem na opção público. Então só seguir esses locais que você vai encontrar essa opção. Esse é um recurso novo, é experimental, então ainda não saiu pra todo mundo, talvez ainda não tenha saído pra você. No entanto, você já pode dar uma olhada, ver se saiu e poder visualizar em qual horário você pode postar os seus vídeos. Qual seria o melhor horário pra você postar no seu canal. Se você observar nesse local, quando seus espectadores estão no YouTube. Então quando você cai aqui em público, você vai descer e essa nova opção estará aqui embaixo. E você pode observar que tem alguns locais mais claros e outros mais escuros. Então o que significa isso? Nesse local onde tem um lilás roxo mais escuro, é o horário onde as pessoas que seguem o seu canal estão no YouTube. Então você pode observar que tem alguns horários aqui do lado. Começando aqui do lado esquerdo, dá meia-noite. Então começou aqui a meia-noite, ele vai mostrando os horários que seu público se encontra. Você provavelmente já viu aqueles horários, cronograma das pessoas que costumam controlar o seu tempo. Funciona do mesmo jeito, só que aqui mostra qual horário seu público está no YouTube. Qual horário que essas pessoas estão aqui na internet conectado pra poder visualizar o seu canal. E mostra começando do domingo, na parte superior, até chegar no sábado. Então de domingo a sábado e de meia-noite até as zero horas de novo. Então chegar até as onze horas aqui no caso. Então nesses horários você pode observar. Se eu postar um vídeo meia-noite, poucos espectadores estão no YouTube. Olha pra você ver a mensagem que aparece quando eu passo o mouse em cima. Então olha aqui, uma hora da manhã, poucos espectadores. Duas horas da manhã, quase ninguém no domingo. E isso é praticamente todos os dias. Olha pra você ver. Então até seis horas da manhã praticamente aqui ó. Oito horas. Na hora que chega dez horas da manhã aqui no domingo, né? Onze horas, dez horas da manhã. Aí que começa a ter alguns espectadores. Olha lá pra você ver. Dez horas da manhã tem alguns. Onze horas tem alguns. E meio-dia já tem muita gente aqui no YouTube. Então quase todos eles aparecem às dezoito horas. Você pode ver que é onde tá essa parte mais roxa. Então mais escura no caso. E você pode ver que nesses horários seriam interessantes de postar. Se você observar meu canal, eu posto todo dia às dezoito horas. E geralmente é o horário que quase todos os espectadores do meu canal estão no YouTube. No seu canal, pode ser que seja diferente. Esse é um horário para o meu canal. Para meu público. Se você observar, alguns dias eu posto às onze horas ou meio-dia. E das onze horas, no meio de semana, você pode olhar que muitos espectadores do meu canal estão aqui no YouTube. Então quando eu passo aqui o mouse em cima, eu posso observar que quase todos esses dias, nesse horário, às onze horas, muitos espectadores do meu canal estão aqui no YouTube. Essa é uma ferramenta nova que eu achei super interessante para poder observar como que funciona cada canal. Se você observar de um canal para o outro, dá uma grande diferença. Agora, essa aqui é de um outro canal que eu tenho, que é um canal de games. Então olha para você ver. Dentro dos horários, às dezoito horas, pode ver que eu encontro praticamente todos os meus espectadores. Mas tem algumas variações, olha para você ver. Então, na quarta-feira, por exemplo, mesmo aqui no horário das vinte e duas horas, existe muitas pessoas que ainda estão aqui no YouTube. Então olha para você ver. Um pouco mais tarde, ainda tem pessoas. No meu canal de tutoriais, esse público geralmente vai até às vinte e uma horas, quase todos os dias. Mas aqui, eu tenho algumas variações que vão até às vinte e duas horas, ou seja, para cada canal será um caso. E nesse canal de games, eu costumo postar também às dezoito horas, que foi um horário que eu achei mais interessante para meu público estar em casa, para o tipo de conteúdo que eu posto nesse canal. Geralmente até às oito horas da noite, geralmente eu costumo postar, e o pessoal costuma gostar desse horário. Então você pode observar isso para poder trabalhar no seu canal, observando esses horários para que você consiga postar e fazer alguns testes quando você consegue ter mais visualizações. Isso, observando essa planilha, pode te ajudar a crescer ainda mais o seu canal. Faça alguns testes no seu canal, veja você postando dentro desses horários onde o seu público está presente no YouTube, aproveitar esse momento que eles estão lá. Quando chegar a notificação para eles, eles possam correr e assistir o seu conteúdo. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, poderem observar um pouco mais qual o melhor horário que vocês podem postar. É uma ferramenta nova do YouTube. O YouTube está testando, olha para você ver, experimental. Então você pode entrar no seu canal e observar se já saiu para você para realizar alguns testes e você verificar qual o melhor horário para você poder postar. Então veja, faça alguns testes, veja se seu canal realmente tem mais visualizações quando você coloca esse vídeo nesse horário. Comece a fazer alguns testes e aproveite esses recursos que o YouTube está disponibilizando. Nesse novo estúdio, o YouTube está implementando muitas ferramentas. Então aproveite todas para você realmente poder implementar ainda mais o seu canal e conseguir atingir mais pessoas. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais!